Talvez que é o suco de queijo Olha o David se arrependendo aqui no fundo Bem-vindo a parte 3 de experimentando comidas asiáticas e dessa vez com meus irmãos 36 irmãos Se inscreva no canal do Linatur, galera Corro no meu Instagram, David, com um X no final Se vocês se inscreverem aqui embaixo, vai direto pros 4 canais Caralho, que mentira, velho O que a gente vai fazer hoje? A gente vai experimentar comidas asiáticas e essa é a parte 3 Porque a gente prometeu isso pra ter 2 milhões, ia fazer a parte 3 e bateu 2 milhões Bateu 2 milhões? Esse aqui é o que vocês queriam, né? Super Ardidas número 3 A gente vai deixar fazendo pra comer por último Que a gente prometeu no último episódio É de que? Inferno Ardilância A gente vai botar aqui a água e deixar fazer até o final do vídeo Não façam esse caso, gente Só se tiver alguns adultos Primeira coisa que a gente vai experimentar hoje é o que? Daí, aí Isso daqui é um refrigerante de lixia e tem o Magikarp aqui O que é lixia? Eu não faço a mínima Vai começar pelo ali Barulhinho Não, tá certo Tá vendo? O bagulho é tipo... Tá congelado, Júlio Você já comeu lixia? Eu já comei lixia, mas tipo... Mais bebência e menos papo Dois de refrigerante misturado Você mistura fanta laranja com fanta uva e dá isso aí Gosto de puta podre, mano Não, tem maior gosto normal Não, não, não Gostinho de puta podre Não, maior gosto normal Não tem Gosto de boa Não, bom E nem Eu não compraria pra tomar duas vezes, mas... Ah, é bonzinho, vai Nota, gente 7 de 10 5 de 10 pra mim é 5 de 10 Ah, mas eu tomaria O Dan falou que era bom, deu 6 4 E aí, aí Tem gosto de sabonete de rodoviária Você já comeu Gosto de sabonete de rodoviária barra 10 Próximo Temos aqui o Vegeta Suco de Vegeta Isso aqui é refrigerante sabor sorvete Pega, Raquel, abre Vai explodir, olha Ficou ridículo essa abertura aí Ah, esse é muito bom Esse tem gosto de melão, sei lá Eu não faço a mínima ideia que o sabor é esse, mano Fala que é de sorvete, né? Vamos ver Sorvete de quê, mano? Mano, é um bagulho meio de limão, tá ligado? Não tem nada a ver com limão Nota Mano, 6, mano 6 de 10 Eu gostei 7 6 também pra mim Quanto? Não, eu tô 2 de 10 Oh, na moral, agora esse aqui é muito ruim Esse aqui é simplesmente um suco de... De cabelo Babosa Tem uns matos dentro Tem umas coisas mexendo aqui É vivo Mano, deve ser muito ruim, mano Esse é de cabelo, mano Sei lá Tá bocado Tem o pé verde também, mano Tem cheiro de que? Anda, daí Para de enrolação Tem que enrolação mais bebê Isso é um... Não, bebe de 10 Não, 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 não Não, golão Golão Nossa, mano, o mato vem junto Não foi golão Não vi essa guante aqui mexendo O Deve tá roubando Ah, não Ok, não Tomei duas vezes Ah, cheiro bom É, o cheiro é de produto de cabelo Oh, que ruim Tem uns de que? E creme É sério É sério É sério Nossa Nossa, mano Por que você vê desses vídeos, mano? Mano, dá pra sentir Esses negócios aqui Na garganta, mano A bolinha de mato Nota 3 1 de 10 Zero A embalagem é bonita 1 Aí o? Aí o só gosta dos bagulhos horríveis, mano Mano, vamos pro próximo Ela tá tomando tudo Ó, agora é o mais incrível Salgadinho de banana A banana jogando bola Sim Receba, sim Tenha fé em Deus, viu, rapaz É salgado? É salgadinho? Como é que ele dá? Não, mas salgadinho de... Verdade Argumento refutado Mano, isso não faz nenhum sentido É banana Só que... Ai, que delícia Sabe o fofurão? Só que meio que botaram o cheiro da banana Só a essência de banana É essência É essência, né? É só a essência, né, mano? É, é só tipo... Pegaram o salgadinho sem gosto e botaram... Passaram na banana sem o salgadinho, tá ligado? É, igualzinho Só tem a crosta de fora Tem o gosto de banana Acho que o cheiro é mais forte do que o gosto Mas é doce É doce, igual ele falou Tá bom Que isso, foi me sentindo o cheiro da banana Degustador... Nossa, o salgadinho é doce, mano É É, é 10 Experimenta aí Mano, tem gosto pra mim, tem gosto de pipoca, doce e sabor banano Vamos lá, nota 1 de 10 1 aí, velho 3, 3 de 10 6 Nota aí Parece que a gente não comeu nenhum inteiro ali, nota zero Agora a gente vai comer fungos A gente vai comer shimeji Tá vendo, ó? São cogumelinhos, ó Quem é primeiro agora, eu vou ali Pega Você vai ter que pegar assim, a quantidade é assim Eu não experimento nada dessa quantidade Experimentar nada dessa quantidade Tá, eu vou pegar Textura zero Nossa, mano Vai, Jorge Calma aí, tô nervoso, irmão Vou ali Vou ali bebendo água Cortes É salgado ou é doce? Ruim Fabor ruim, né? Eu acho que vou gostar, sempre gosto Não, tem gosto de borracha, né? Tem gosto de remédio de bicicleta, mano Mano, eu fui lá Cara, tô vendo Tome e corre pra água Não, deixa ela tirar as próprias confusões dela Gostou? Nota Não Não de 10 Nota não de 10 Eu acho que meu cérebro faz eu achar muito ruim Porque por causa da aparência, tá ligado? Mas nota 4 3, 2, 3, 2, 3, 2,5 Nota 2,5 Vou colocar 1 pra não dar zero, mano Também vou colocar 1 Tu, Baby Rachel Você, Ayo Ayo 10 Ayo ama Esse aqui não tem como ser bom, mano É uma sopa Suco de vegetal, mano Ah, mano Pelo amor de Deus, velho Por que que alguém faz essas coisas, mano? Eu quero tomar refrigerante Toma aí Suco de vegetal Nossa, mano Não, mano Caraca, esse aqui o cheiro já é horrível Olha o cheiro ali Nossa, é muito ruim, mano Nossa, mano Esse aqui o cheiro não dá Vai, esse é o melhor de todos Esse é o melhor do mundo, rapaz Bora, bora, bora Tudo é psicológico Então toma aí Ah, vou ter que tomar Mas é tu primeiro Vai, moleque, negócio nem pensar Eita, pô Moleque engoliu do nada Nossa, mas não Vou parar Toma, Raquel Você nem tomou, porra Eu vi isso aí Ah, é bom Mano, cheirão de extrato de tomate Cheirão de... Ah, é igual É igual extrato de tomate, sim Só nada Extrato de tomate, mano Não é, Jújo Deve ser extrato de tomate, juiz É, mano É ketchup com água, mano Que que o bagulho é grossão, mano Pega aqui aí Pra sopa é 10 barra 10 Pra sopa é não De 10 0 5 O negócio é aí, velho Eu dou nota 2, mano Ó, agora a gente vai experimentar... Como é que é o nome disso aqui? Moitinho É uma massa de arroz Com recheio de feijão Mas é um doce É o PF lá do Japão É uma PF, tio PF, nossa, mano Faz uns 3 meses que tá na geladeira Tu gostou, não? A cara dela tá clara É, eu vou... Não, deixa eu engolir Cheiro de morte? Mano, você pega uma colher de feijão E depois um pouco de pasta de dente É isso É o mesmo recheio Na esquerda Isso é um definitivamente não Isso vai ser muito... Nossa, que nojo Zero Nenhum feijão é feijão Nota zero Nota zero também Eu prefiro o suco do extrato Do que esse... Ah, o suco de extrato é alguma função É extrato, né? Nota zero, pelo menos Você já comeu borracha de escola? Borracha de escola de feijão Próxima coisa Eu tava lá na liberdade Comprando esse negocinho E veio um menininho que me ia conhecer A gente tirou uma foto Depois ele voltou em mim E falou pra eu comprar esse aqui, ó Isso é furikake Na liberdade ele voltou em mim Correndo, me chamou e falou Como esse daqui Isso aqui serve pra botar Em cima do arroz Do gohan É o arroz japonês Daí isso aqui você só joga em cima É tipo um temperinho, né? Do negócio Então só... Mas esse daí parece gostoso Tem cheiro de peixe e algas É só água, então Ah, cheiro de água Não, alga Uhum Uhum Que aí eu falou Pra comprar, mas... Isso aqui é doce de feijão Ah, mano Com algas marinhas Mano, parece uma goiabada Com mal, mano Esse aqui agora Como é hard mode Vai ter que dar uma mordida Quem começa agora? É o dedo Por que não foi? Eu sempre faço em gober O dedo é tristão Ah, que mordida é essa, pô? E aí, Raquel? É, não é pior Tem gosto de feijão? Não Textura parece de goiabada, tá ligado? De goiabada Você é fechar os olhos, né? É ruim, é? Como beber dois litros d'água aí Como... Comer dos asiáticos Não Come uma pedaça aí pra ver se fica bom Não, quem fala Não compre doce de feijão Aí eu comendo muito bagulho lá ruim Era minha sobremesa na infância Sério? Caraca, mano Eu acho que a gente é induzido a gostar das coisas Ah, mano Pelo amor de Deus, mano Gente Refrigerante de queijo E outro O Bobassauro não tem nada a ver com queijo Não é o Bobassauro não, cara É o Squirtle É o Bobassauro não tem nada a ver com queijo É bom Tem gol de queijo? Tem, muito Tem muito gol de queijo Tem cheiro de salgadinho Como é que o Revit tem que ser salgadinho, mano? Nossa, que confusão, mano Eu gostei Não, mano Mano, Tilenol com queijo É Cheetos com gás, mano E... Ó o brilho sumindo Tá, eu vou confusar o mental Ah, mano Zero, mano Muito ruim Nota zero também Só que parece um refri Cinco Isso, pô Nota aí Então, galera Esse aqui é o penúltimo Finalmente chegamos no ardiloso final Galera, antes de começar aí Já desce o like aí Se inscreve no canal de geral O canal de todo mundo vai estar na descrição, viu, galera? Não peçam pra fazer mais Só vai fazer mais se bater 3 milhões Claramente isso aqui é perigo, mano Não tem como isso aqui dar certo, velho O Naruto acorda de manhã Fala, vou comprar um refri de queijo O Naruto acorda de manhã Ó, esse aqui parece mais um temperinho normal Ó, galera Esse aqui é o verdadeiro morte Que vocês lembram do outro vídeo? Isso aí é pimenta, brother Nossa senhora, mané Costinho de morte Beleza, agora vamos misturar Agora nós vamos misturar aqui O cheirão de miojo tá bom Esse também é que a gente vai atacando A cometa de nada Atacar, eles devem atacar em tudo, mano Aqui, ó Tá pronto Tá vendo, galera? Esse aqui é o nível 3 Quinta na vez de começar? É Agora tem Nossa, ele escondendo Aqui, já tô aqui com O nosso brother Mano, tem sementes de morte aqui, ó Tá, come direito, filho Dá uma garfada só na cabulosa aí Vai Vai Não, tá bom, mas eu vou morrer Quem é o próximo? É o David ou eu? Minha morreu É o David Ah, só precisa desse batom Tá, tá como? Tá top? Tá, quer um suco de queijo? Refri de queijo Gente, vou morrer Fiz da Raquel Eu vou morrer Tem que comer sugar, vai Vai, vai, vai Tá bom, tá bom, tá bom Espera, amor Não, não, não Que eu vou se tá... O Ninho não quer comer nada Tá, poxa, olha o Tânio que tem que pegar Caraca, viado Gente, não tá dando Tá bom, David, tá bom, David Toma, toma Você vai ser... Amor Duvido Duvido, deve estar começando agora Uma bocada do bicho, meu irmão Agua quente, água quente passa Vai, Jorge Vai, Jorge Confio em você Toma ali, vai, vai, vai Toma o caldinho, toma o caldinho Caldinho, caldinho, caldinho Caldinho, mano Tá doendo Tu vai tomar de novo? Ele gostou Ei, David, tudo que entra sai, hein? Gengibba Gente, é meio gengibba Meu gengibba É de verra Gengibba 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 Meu gengibba 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 Olha o David arrependendo aqui no fundo É, pô, tá falando? Tá muito bem Vou ali beber na água quente de novo Se você fica sem comer, arde mais Não, duvido, mano Que tu vai comer de novo Não é possível dele errar de cone, mano Eu gostei, eu gostei Sai fora, você é doente Mano, minha gengibba Gengibba é minha boca Mano, é, nem foi Não, ágia Mas é bom Coisa doce pro final de novo É balinha de uva, galera Olha só Ó Vamos ver Sim Ela comendo arroz Pensei que ela tava comendo um negócio Arroz Gente, olha que bonitinho isso aqui São balinhas de uva Mas elas são bem pequenininhas Olha só Pode experimentar o fone Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ceguei os dois Tô falando que ali é mal Me agrediu Tá filmado aí, ó Mano, eu derramei todas as balinhas azuis Olha aí, tá vendo, ó Mas aí Como é que é isso aí? Pega um roxinho e uma branquinha Ele explode Nossa, socorro Sugar, né, bro? Desfoca, mano Que delícia Isso é muito bom Tô sentindo gosto de nada Mas o explodir do Andrinha é da hora Parabéns, deveria ter comido mais, não Nota pro lamen Não, o lamen zero, mano O lamen horrível Eu gostei pra caramba Nota 10 Nota 1 Se você comprar o desse e tomar o primeiro vai arguer Mas se você tomar mais Você vai se acostumar e vai curtir É claro, o defunto depois que come não sente mais sabor Agora o refri de queijo Nada E outra coisa Você tá com a sua boca ruim Come ele porque a boca começa a descascar Já cai na pele Pro lamenota é 2 Agora pra balinha é 10 também Balinha é 10 Não, a balinha é 10 Muito boa Se esse vídeo bater 3 milhão de view em um mês A gente vai fazer mais uma parte O Davi vai comer 3 daquele ali, ó Comprar 1 e botar 2 temperos Caraca, nunca Ó Ó Ó Quantas views? Cara, tem que bater 6 milhões 6 milhões de views O Davi faz os 2, mano Compartilha muito esse vídeo Se inscreve no meu canal Ali na tua vai estar na descrição Lá eu crio vídeos bem ruins Mas eu creio que você vai gostar Porque o seu gosto também é bem ruim, né Galera, se inscreva no meu canal Davi Natu Galera, se inscreva no meu canal Tá aí embaixo Não esquece de dar o like Comenta aí Tudo que entra sai Comenta aí Tudo que entra sai Se você quer a próxima parte Galera, siga meu canal Raquel Natu Se você gosta de maquiagem e moda A gente tem um podcast novo Tá lançando vários episódios lá Toda semana, tá ligado? Então cola lá Eu, Davi, eu li Raquel, tá lá sempre na pós-produção Como naquele Se você não viu A nossa música nova Nada leve Tá aí na descrição também Muito obrigado, gente Beijo Falou!